Confirmado Eu sou viciado na vida de rua Em cerveja barata e base de sinuca Eu que não vou largar minhas tonturas Se ela me quiser, ela que muda O nosso amor parece coisa de novela Sempre chega alguém na hora H Quando eu tô querendo dar um beijo nela Alguma coisa acontece para eu não beijar Eu sofro por ti, Maria Porque eu te amo demais Eu vou te dar o que ele não te deu O grande amor da sua vida Faça amor comigo, esquece esse cara Diga ele a meu canteiro Mas aqui dentro tanta coisa não mudou Eu sei que nunca vai mudar E se eu me sei que te amo Pode acreditar Eu vou te dar o que ele não te deu Eu vou te dar o que ele não te deu Eu vou te dar o que ele não te deu